Impressoras 3D estão se tornando cada vez mais comuns no mundo, mas como elas funcionam? Bem, elas são realmente muito semelhantes a impressoras comuns, mas com algumas pequenas diferenças. Primeiro, você não utiliza cartuchos de tinta. Em vez disso, você conecta matérias-primas especiais, próprias para impressão 3D, tais como plástico, borracha e metal. Você não imprime simples documentos de textos, mas modelos 3D reais produzidos em seu computador, simplesmente incrível. Agora mesmo você pode comprar ou montar uma impressora 3D e criar modelos tridimensionais utilizando softwares de modelagem. Mas se você ainda não se considera preparado para criar seu próprio modelo, você pode obter modelos tridimensionais prontos e gratuitos na internet, tais como divertidos brinquedos, objetos de estudos ou capas de celular. Então é só enviar esses modelos para um local de impressão, escolher o material que será utilizado na impressão e voilá! Um objeto único e original. Maravilha! O campo da saúde também desenvolveu algumas impressoras 3D com material biológico especial. Essas impressoras estão trabalhando na impressão de válvulas do coração, orelhas, ossos, pele e até produziram um rio humano capaz de viver por 3 meses. Isso é simplesmente fantástico! E segure-se aí na sua cadeira, porque estão desenvolvendo uma impressora 3D capaz de imprimir no espaço. E já estão planejando imprimir uma base lunar. Isso mesmo! Uma base lunar! Mas sabe qual é a coisa mais legal que você pode imprimir com uma impressora 3D? É isso aí! Outra impressora 3D! Outra impressora 3D!